Eu disse pra naquela época que você talvez não tinha o perfil de uma musa pro baile da Vogue. Mas eu estou reavaliando isso, acho que você é a musa de tudo. Mas eu te faço uma pergunta. É muito, muito. Você é musa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, vamos fazer as partes. Amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um perfil de musa, mas por que você não foi convidada pela Vogue? Você tem uma musa. Oh, my God. Oh, my God.